Fala galera, beleza? Trazendo mais um vídeo aqui pra vocês, dessa vez um update do game Kato & Krups, que é um simulador, um concorrente, o Farming Simulator 17. Os desenvolvedores lançaram algumas imagens lá no game, dentro da pré-alpha do game. Então vamos lá, vou dar minha opinião aqui sobre o que eu tô achando do game, cara. Eu tô achando um game muito bacana, a gente já tem vários veículos aí, inclusive veículos da Clash. A gente pode perceber que a textura do game é muito bonita, você pode reparar ali que onde o trator passa, ele deixa um rastro na terra, realmente tem uma física legal. É um game muito bacana, acho que o intuito deles é muito bom e creio que vai ser um excelente concorrente pro Farming 17. Então vamos lá aqui, passando para a próxima imagem, a gente vê aqui que na terra, cara, olha a marca que o trator veio chamar, olha a textura da terra, olha que bacana. Agora que a gente tem o PDA, vai mostrando ali as culturas, os nutrientes do solo, as condições e o preço do produto que você plantou. A gente também tem o mapa, que é um mapa bem bacana, aparentemente é um mapa bem grande do game. Lembrando que esse game aqui vai ser liberado pra mods também, vai ser muito bacana, então a gente vai ter que poder colocar mods, vai ser show de bola. Passando aqui, a gente pode ver a área do plantio ali, a gente tem uma planilha que vai mostrando o level do personagem seu, o trator, o que está engatado, etc, finanças, tudo, tudo mais. Digamos assim, a grosso modo, um PDA igual do Farming Simulator, só que de maneira diferente aí, quem sabe até melhor, cara. Pena que tudo nessas imagens estão em inglês, então alguns não vão entender, inclusive eu não entendo tudo, então fica difícil traduzir bem ao pé da letra, né. Mas é muito bacana aí, no finalzinho, aqui a gente consegue ver uma pequena gameplay, por assim dizer, do dia e da noite do game, muito bacana, eu acho que ficou muito bem feito, a iluminação do cenário está adequada. Então é isso aí galera, videozinho curtinho pra vocês, espero que você tenha gostado, se você gostou deixa aquele vídeo, deixa aquele vídeo, deixa aquele like, se inscreve no nosso canal pra não perder nenhum vídeo, até a próxima é nóis aí, fui!